O que é Deep Learning? Olá, Bippers! Então, voltando ao quadro Bip Tech. Hoje nós vamos falar sobre Deep Learning, que é uma técnica de inteligência artificial. Se a gente for pegar entre as técnicas de inteligência artificial, ela é uma das mais recentes e tem algumas particularidades que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, Deep Learning, ou aprendizado profundo, é interessante porque ele pode processar os dados na sua forma original. Então, a gente não precisa ter a preocupação de estar tabulando, de estar coletando esses dados de forma organizada. Então, a gente pode estar utilizando imagens, voz, vídeo. Vídeo é um pouco bem mais difícil, mas dá para utilizar vídeo. E também questões de linguagem natural. Como eu falei ali, voz, texto, qualquer coisa que tenha processamento da linguagem natural. Linguagem natural, depois a gente vai falar num capítulo específico, mas é a nossa linguagem humana. Então, isso é que é a grande vantagem da gente estar utilizando Deep Learning, que a gente não precisa estar coletando esses dados de forma organizada. O uso da Deep Learning começou na radiologia e na patologia. Vejam bem que já existem estudos mostrando uma boa acurácia dos algoritmos de Deep Learning para fazer diagnóstico radiológico e patológico. Vejam bem esse estudo aqui. Como é que funciona assim para a gente fazer um algoritmo de Deep Learning? A gente precisa de um banco de dados, da imagem, do dado que a gente quer, no caso, desenvolver o algoritmo. Nesse caso aqui são dados de tomografia. Então, a gente pegou várias fotos, esse grupo de estudo pegou várias fotos, imagens de tomografia e treina o algoritmo. Certo? E depois você joga uma imagem nova, ou joga um grupo, no caso, que realmente vai fazer os testes, se o teu algoritmo está bom, e ele vai dar a acurácia. Veja bem ali que esse algoritmo para hemorragia cerebral, ele teve aí uma acurácia interessante de 92%. Veja bem a utilidade, né? Quantos de nós não fizemos um plantão aí, quando eram os clínicos que deseja, e a gente fica dependendo do laudo da radiologia com o algoritmo de inteligência artificial, rapidamente a gente já consegue a resposta do laudo. E na psiquiatria, aos pouquinhos, a coisa está andando também. Vejam bem aqui, esse algoritmo desenvolvido pela Microsoft, onde a gente consegue, através de análise de imagens, a gente consegue ver qual emoção que esse indivíduo possa estar sentindo. Lembrando aqui que são atores, a grande falha é que não se consegue ainda diferenciar muito bem atores, de fato, de emoções reais, mas vejam bem que a coisa está evoluindo, inclusive o pessoal está utilizando até para fazer entrevistas de emprego, esse tipo de algoritmo, para ver que a emoção que o indivíduo estava sentindo durante a entrevista, a coisa está indo para este lado. E olha que interessante também, a Kunume, está lá de Minas Gerais, ligada ao FMG, desenvolvendo algoritmos de análise de voz para reconhecer a emoção. Então vejam bem essa cena do filme Poderoso Chefão, onde, através da voz, aqui se consegue interpretar qual emoção que, no caso, o personagem aqui, o ator está representando. Vejam bem que interessante estes usos da Deep Learning, da inteligência artificial. Então é isso, Pipers! Hoje a gente falou sobre Deep Learning, importante, quem não está nos grupos, se inscreva nos grupos de WhatsApp, para conseguir estar acessando os vídeos sobre o BipTech, entre outros vídeos aí de conteúdo do Bip. E semana que vem, eu vou abordar sobre a questão do processamento de linguagem natural, que muitas vezes utiliza, sim, Deep Learning, essa técnica que eu falei, mas, como é uma área extremamente complexa, específica da inteligência artificial, eu vou dedicar um capítulo específico para falar de processamento de linguagem natural. Um abraço a todos e até mais!